Quem ama, cuida. E é com esse amor que a Prefeitura traz mais uma política pública em benefício de todas as mulheres casabranquenses, que é a entrega do kit de higiene pessoal. A Prefeitura está distribuindo 200 kits com produtos de higiene e cuidado pessoal para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Além do kit, as participantes estão recebendo explicações técnicas da médica ginecologista da rede municipal sobre o uso correto dos absorventes e prevenções de doenças. Todas as mulheres passam por uma avaliação social realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania devido aos critérios estabelecidos para essa ação. É muito bom estar recebendo o kit, pois tem meses que muitas mulheres na zona de casa não conseguem estar comprando. E recebendo esse kit ajuda a mulher a ser um pouquinho mais vaidosa. Então ajuda a autoestima da mulher do dia a dia. A importância do kit de higiene para as mulheres nesse mês, que é o mês das mulheres, e a preocupação que o município tem com as mulheres, já tem outros projetos envolvendo as mulheres. Isso representa mais uma das políticas públicas, com o carinho desse mês, com as mulheres e o cuidado com elas.